E aí povo santo, olha eu aqui novamente mais um vídeo, o tema de hoje é CCB choca o mundo, pede para confiar na ciência e diz nosso azeite está vencido. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre uma pregação da igreja dos líderes da congregação cristã, uma pregação de aproximadamente 20 minutos onde a CCB revela que está com medo do Covid-19, pede para que a humanidade confie na ciência, pede para que as pessoas fiquem em casa e respeite a quarentena, coloca um médico para passar instruções para as pessoas, enfim meus queridos, e por último a CCB anula a sua crença na unção com azeite, na qual ela usou por mais de 100 anos, muita gente não sabe, mas a congregação cristã antes dessa pandemia ela afirmava que a sua unção tinha o poder de curar qualquer enfermidade, então ela gravou um vídeo, colocou um médico, inclusive meus queridos, eu baixei esse vídeo, vou fazer uma edição nele para mostrar só essa parte aí, dessas afirmações da congregação cristã, quer dizer, a CCB está com medo do Covid-19 e ainda falou no vídeo que os irmãos que pedirem para ser ungidos, ela não vai atender mais, não vai atender quem quiser receber a unção da congregação cristã, nesse momento, parou tudo, eles não vão mais fazer uso da unção eu fiquei chocado com as declarações da liderança da congregação cristã, é um vídeo de um pouco mais de 20 minutos inclusive meus queridos, tem um momento lá que até assim, é meio irônico, né, na qual está o presidente da CCB presidindo o culto online, aí daqui a pouco ele dá oportunidade para que um médico da congregação cristã assuma o púlpito, o médico vem com álcool gel, higieniza o púlpito, higieniza o microfone, coloca a máscara e começa a passar instruções para a igreja, ok meus queridos, é chocante o que a CCB está fazendo agora, hein por que esses homens não ficam em paz, por que esses homens não conseguem perseverar nesse momento que nós estamos vivendo ok, mostrando fraqueza no tempo da guerra, a palavra de Deus diz que aquele que se deixa vencer se torna escravo viu líder na cidade da congregação cristã, o que vocês estão fazendo na internet através de seus cultos online é muito pior do que as denúncias que o irmão Rafael aqui passa através dos meus vídeos e do que os reformistas falam, e do que outros críticos da CCB alguém que faz oposição à CCB ok meus queridos, é chocante hein, eu precisei ver para crer que a CCB ela caiu de joelhos, estão com medo, estão com medo ok, a CCB colocou um médico a presidente da CCB deu oportunidade para um médico da congregação cristã orientar a irmandade ok, não vou prolongar esse vídeo, é isso aí que eu ia falar, ok meus queridos então, resumindo, a congregação cristã, a liderança da congregação cristã gravou um vídeo pedindo para a irmandade é, confiar na ciência esquecer a sua unção, porque a sua unção não serve para nada nesse momento está vencida, ok e pediu para a irmandade é, fique em casa, respeite a quarentena ok meus queridos, é lamentável como que a situação que a CCB está nesse momento ok lembrando, esse vídeo não tem o intuito de denigrir nem de difamar essa religião ok, apenas é um vídeo informativo onde eu uso eu uso o direito de expressão garantido na Constituição Federal de 1988 está vindo um barulho aí aqui de vendedor de rua então vou ter que encerrar o vídeo ok, um abraço assim que o vídeo ficar pronto eu vou deixar o link de acesso a ele abaixo desse vídeo ok meus queridos precisa passar por algumas edições aí, né é isso aí um abraço até mais e aí e aí e aí e aí